Está começando o programa Oficina da Música. Apresentação Jardel Antunes. Olá pessoa bonita, saudações mais, muito mais que harmoniosas. Está no ar mais um programa Oficina da Música. Aqui na Primeira TV, também no meu canal no Youtube e no Spotify. Estamos iniciando o mês de novembro pessoa bonita. Já sentiu a vibe né? Pessoa bonita, hoje... É ó, vou dizer uma coisa. Dizem que unanimidade não existe, mas eu acho que esse cara é unanimidade porque todo mundo que eu fui falar ama esse cara. E ele está com um projeto novo de DJ, já deu para sentir aí né? Mas ele é um percussionista, ele é DJ e a gente vai saber tudo isso da história dele. Então eu quero que você rasgue o seu coração e acolha com muito carinho. Meu amigo, agora meu amigo, meu novo amigo. Vamos contar como a gente se conheceu. Ele, DJ Barata! Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Microfone é tua, casa é tua. Tá bom o negócio hein? Vamos quebrar tudo hoje aqui hein? Tô a fim de bagunçar hein? Senta aí mano, quer te bagunçar? Bora! Senta aí, vamos conversar um pouquinho? DJ Barata, cara, fica à vontade, a casa é tua. E aí? Olha, não me deixe tão à vontade assim não que eu sou... Chega por aqui pra frente. Eu gosto de me espalhar hein, baiano. Então, vamos começar já por aí. Baiano, tá em Santa Catarina, mas já viajou o Brasil inteiro. DJ Barata, adora cozinhar, eu sei que tu cozinhas super bem. O teu feijão, é um feijão porrada. Feijão porradão hein? Porradão, feijão porradão, tem um toque baiano, mas a tua moqueca também é top das galáxias. Tá vendo como a gente sabe tudo da tua vida, cara? Então, vamos lá, vamos por partes então. Baiano. Baiano de Salvador. Filho único não. Não, tenho um... Sou o do meio de três irmãos. Um irmão e um irmão caçula. Como que a música surgiu na tua vida? Cara, vamos lá. Porque a música baiana, já diz que baiano não nasce, baiano já estreia. Baiano estreia, né? Então, como é que tu estreou então? A música na minha vida, eu acho que desde pequenininho você já tem aquilo no sangue, né? A Bahia traz isso pra você, aquela coisa daquela magia, a magia da música, a magia dos trios elétricos, né? Você nasce vendo, pelo menos eu nasci vendo o Belmarx, né? Iveque Sangalo. Eu achei que ele ia falar do Dô e Osmar. Também. Tu viu? Vi também, com certeza. Esse moço tá com 20 aninhos. 20 anos, mais de 20 anos de música. De música. Começasse com quantos anos, barata? Rapaz, eu... Teu primeiro instrumento, assim, como é que foi? Acho que uns 13 anos, 13, 14 anos, por aí, né? Foi o primeiro? É, toquei numa banda percussiva, afro-percussiva baiana, né? Que se chamava, chamava-se Zorrecia, Zorre Camponia, né? Tipo, era uma banda, estilo assim, na pegada da timbalada, sabe? E a gente... A gente tá falando de que ano isso aí? 95, 1995, 96, nessa época, mais ou menos. Antes disso, não tocava nada. Tocava, mas tocava mais... Mas pra mim, né? Não sei. Não sei. Seguimores quer saber, mas como é? Tocava pra mim... Como é que é isso? Tocava, mas era uma coisa mais off, né? Ainda não era pro mundo. Mas tem instrumento? Já tem instrumento? Sim. A gente sempre tem instrumento. Tem músico? Baiano sempre tem instrumento. Não sei, não sei. Não sou baiano. Eu quero saber. Mas eu quero saber. Tinha músicos na família? Sim. Eu tenho um tio, que inclusive o papai do céu já levou, mas ele era um exímio violonista e compositor. Olha. Meu tio Carlinhos. Só que ele não participava de nenhuma banda. Ele tinha um emprego fora da música, mas ele amava a música. E acho que isso me impulsionou, né? Esse gosto pela música que ele tinha, que ele passou pros filhos dele, que eu era muito ligado a eles também. Isso me impulsionou desde pequeno. Então, eu comecei a gostar desse envolvimento com a música devido a ele, né? E, assim, Salvador é uma coisa que você sai na esquina e tem música em todo lugar que você vai, né? É um território supermusical, né? O território baiano é um território supermusical. E você vê uma diversidade de música também, né? De instrumentos. De instrumentos. Mas a percussão veio desde pequeno, então. A percussão... Você toca algum instrumento de harmonia, alguma coisa? Não, não, não toco. Só percussão. Só percussão. A percussão baiana, ela é inserida, acho que, desde a criança vai pra escola, né? Ela não ganha um carrinho, ela ganha um pandeiro. É, mais ou menos um pandeiro. É mais ou menos isso aí. E, assim, ó, estádio de futebol, você vai no estádio de futebol, tem a batucada, você vai na escola, tem a galera do batuque. Você vai no ônibus, a galera tá fazendo um batuque no fundo do busão, tá ligado? Então, é assim, a Bahia é assim. Então, você tá na rua, a galera tá fazendo um som, e sempre ligado à percussão, né? Tudo é muito percussivo na Bahia. E, devido a isso, né, veio minhas influências musicais. Olhando isso tudo, analisando, pô, sempre foi um adorador da percussão, né? Da percussão baiana. Deixa eu te falar que eu amo percussão. É, eu reparei isso, hein? Não, peraí. É, quando eu vi o Barata, no nosso encontro, quando eu vi esse homem cercado, mas aquilo lá era o Beto Carreiro, né? Tava cercado, assim... O parque de diversão, né? Parque de diversão, assim, todos os instrumentos. Até que hoje ele foi modesto, trouxe só um, e é o novo trabalho dele que ele vai mostrando daqui a pouco, porque agora ele também é DJ, depois nós vamos falar sobre isso. Isso. Quando eu vi o Barata lá naquele palco, que foi a gravação do DVD, do meu aluno, meu querido, Jonathan Júnior, que já esteve aqui. Beijo, beijo pro meu brother. Beijo, beijo, querido. JJ, tamo junto, hein? Que o DVD ficou lindo. Lindo, lindo. Em breve já tá aí pra todo mundo assistir. Quando eu vi o Barata cercado daquilo tudo, assim, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui grudado. Depois, a esposa dele, que a gente já tinha bebido alguma junto, nem sabia que era a esposa do cara. Ficou o melhor amigo dela, né? Ela é uma querida, né? Ela é gente boa, ela é gente boa. Quando tu chegou, assim, esse tem estilo. Ela pra mim, esse tem estilo, esse tem estilo. Foi, foi. Estiloso, já vou ficar perto, já vou ser amiga dele. Ela é uma figura. Conhece a Nina? Conhece a Nina aqui? Ah, minha brona, pô. A Nina? Já trabalhamos juntos esse final de semana? Pois é, a Nina é assim, a Nina. E o Carlinhos, já conheceu o Carlinhos? O Carlinhos não, tô tendo o prazer de conhecê-lo agora. Então vou te contar uma. Conte. Eu gosto de fofoca, hein? É. Adoro. Tu sabes que o Carlinhos, ele era câmera, sabe de quem? Da Hebe Camargo. Olha aí, rapaz. Olha a evolução do homem hoje, ele é meu câmera. O cara evoluiu. O cara só filmou quem é sucesso. Não é, rapaz? Rapaz. Rapaz. Me filme bastante, viu, pai? Carlinhos é uma lenda aqui. As pessoas na rua me perguntam, como é que é o Carlinhos? Como é que é o Carlinhos? Não, não posso falar. Aí, ó. Não pode. Deixa ele assim, no segredo. Vamos começar a mostrar algumas coisas da tua vida. Vamos? Vamos? Da minha vida? O quê da minha vida? Eu quero que tu olhe naquela tela ali. Vou olhar. Vamos soltar uma primeira foto. Vamos lá. Solta aí, Alisson. A primeira foto que a gente tem. Olha aí, rapaz. Onde é que você conseguiu isso, maluco? Vamos lá. O quê, mano? Quem é? Quem é? É eu, minha mãe ali, né? Chega a tremer a voz, né? Quando vê uma foto dessa. Ah, tremeu? As perninhas tremeram? Treme, né? Como é que não treme, cara? As perninhas tremeram. Quem são? Rapaz, a saudade que bate de Salvador, né? Ah, quem são? Isso aí, se eu não me engano, é na casa de minha avó. Lá no Rio Vermelho, eu, meu irmão e minha irmã ali, ó. Olha só. E manhinha, manhinha ali, ó. Coisa linda, hein? Sempre, sempre daquele jeito dela, servindo a gente. Cara, a manhã é incrível. Tremeram as pernas, amigo. Com certeza. Então, eu tô preocupado porque é só a primeira foto. Eita retado. É hoje que você vai me botar aqui na lona, hein? Solta aí, Alisson. Vamos ver a próxima. Olha aí, rapaz. Quem é aquele cara ali? Tudo começou aí. Começou por aí. Começou aí, olha só. Isso. Esse era... Isso aí foi no salão de festa do meu prédio lá, cara. Mas esse ainda não era o Barata. Esse era o Erivel. Esse era o Erivel. Tu não era o Barata ainda. Tá conhecendo minha vida, hein? Pô, rapaz, tu acha que a gente brinca em serviço? Rapaz, agora eu vi que não. Próximo, vamos ver. Olha aí. Olha aí, eu tava lá em São Paulo, velho, com essa galera aí. Pô, galera boa, hein? Faz tempo que eu não vejo esse pessoal. Tu ainda tem contato, não? Não, cara. Não, não. Mas tu lembra quem são aí? Claro que eu lembro. Eu não lembro. É, gente, eu não lembro quem é. É, você não vai lembrar muito, não, né? Vamos lá, a próxima. Olha isso aí. Olha, essa aí é a galera do Michel Teló. A galera que eu toquei com eles. Agora vocês viram com o homem e vai começar a citar nomes. É, a galera que eu... Pô, eu tenho uma satisfação enorme, né? Tocou com o Michel Teló durante... Na verdade, Michel Teló foram inserções assim na minha vida, né? Porque eu nunca toquei com ele diretamente. Eu nunca fui contratado dele. Mas sempre, se eu ligar pra ele agora... No mês passado, vocês tocaram aqui no Costão de Santíssimo. Sim, se eu ligar pra ele agora, ele me leva lá pra tocar com ele, entendeu? Vamos tocar! Ô, Michel, vem cá. O Michel vai assistir o programa. Quando eu levar o Barata, me leva, cara, só pra... Leva o cara, velho, leva o cara. Próxima, vamos lá. Olha aí. Olha aí, rapaz. É a galera do Michel, o Saguí, lá, o meu brother. Esses tu tem contato aí? Esses tenho. A gente se fala... Não, o Saguí eu falo sempre, o Bolha eu sempre falo, o Tiaguinho, o Marcinho. A gente sempre, sempre tá se falando, o Rony também. Vamos lá, próxima. Esse aí... Cara, o que é isso? Esse aí é o conterrâneo, né? Ah! Eu não podia ir no programa do Jô. Tu foi no programa do Jô. Fui, fui, cara. Tocasse no programa do Jô. Toquei, toquei, foi com o Michel. Com o Michel Teló. Aham, com o Michel. E aí, você tirou uma foto com o Bira. Tinha que ter uma foto com essa personalidade, né? Porque o Bira é... O Bira é demais, né? Ó, tô todo arrepiado, sério. Sério, olha aqui, ó. Tô todo arrepiado, tô falando sério. Pô, o Bira tá no nosso programa. Oficina da Música é cega, pai. O Bira, pô, é uma figura assim. Muita gente boa, hein, cara? Gente boa demais. Vamos lá, vamos ver. Olha só. Olha aí o... Miltinho. O Miltinho, cara. Miltinho lá do programa do Jô. Que legal. Legal demais, pô. Tá gostando, amigo? O pessoal lá também, super... Tá aí, tá gostando de surpresa? Aqui? Pô, que maravilha, cara. Tem foto aí que eu nem lembrava mais que existia. Vamos ver, vamos ver. Tem mais, ó, agora já é tudo, né? Tô trabalhando. É, aí eu e o Tiaguinho. Chega de tirar foto com a celebridade e vamos trabalhar, né? Isso, aí eu com o Tiaguinho, na época do Michel Teló. Mais, vamos lá, vamos ver. Aí também. É, aí também. Aí já era com o Munhoz Mariano. Pois é, tocasse com o Munhoz Mariano, Michel Teló, Taeme Tiago. Maria Cecília Rodolfo. Maria Cecília Rodolfo. Maria Cecília Rodolfo. Quem mais? Aí fiz umas participações com o Bruno e o Davi. Ó, essa daí é boa também. Olha aí, pai. Quem é? Tu, 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 pá! Tchan, tchan! Olha só, compadre o Austin. Esses caras são divertidos demais, né? E Beto e Michael. Cara, que... É, o Tchan está aqui no programa. Gente, eu não tô me aguentando. Essa galera é divertida. Segura, segura o Tchan. Que tal? É o Tchan aqui no programa. Rapaz, que esse cara é divertido. Volta aquela foto, Alisson, por favor. Olha só. A gente se encontrou, eu tava tocando lá em Porto Seguro. E eles estavam tocando lá também. Aí depois do show, a gente foi fazer um happy hour, né? Aí tomar aquele negocinho e tá e coisa. Comer, né? Tu fala que é comer um... Como é? Comer água. Comer água. Comer água lá na Bahia. Isso que eu já tô até sabendo disso. É, né? Hã? Comer água. Comer água, pai. Mas tu já conhecias os dois? Não, não. Pessoalmente, não. Não. Conhecia, assim, de bastidores, né? Sempre se encontrava, tal. Cumprimentava. Mas aí a gente ficou mais próximo um pouco. Que legal. Próxima. Vamos lá. Aí, o Mariano. Esses meninos aí também são... Gente boa. Pô, gente boa demais. E fizeram parte dessa trajetória minha, né? Toquei com eles durante quase três anos. E foi uma casa bacana de se estar, né? Fiz amizades bacanas ali dentro, né? E que levo pra vida, né? Com o Munhoz Mariano. Tocasse muito Camaro Amarelo, então, né, amigo? Só não tive o Camaro Amarelo. Mas tocar, toquei, nego. Ó, aí se eu te pego. E Camaro Amarelo, tu tocou mais do que qualquer... Percussão mais do que qualquer pessoa nesse mundo, né? Essas eu toquei, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá, próxima. Olha aí. Aí? Aí já é outro... Hã? Essa galera também... Essa galera também fizeram parte... Acho que aí foi... Foi antes do Michel Teló. Foi. Foi antes. Essa cultura musical... Tu tá ali, né? Sim. Aquele cabelo ali. Aquele cabelo lá. Essa cultura musical era uma cultura que eu não conhecia, né? A cultura do baile, da música gaúcha. E, pra mim, foi uma escola muito gratificante, muito boa. Porque tem muita percussão. Garotos de Ouro, você tem uma percussão... Sim, exatamente, né? E essa galera aí, essa galera que você tá vendo na foto aí, pô, foi a galera que me inseriu nesse projeto, né? O Vitor Pedroso. O Vitor é meu amigo de antes do Garotos de Ouro. A gente tem uma amizade de mais de 15 anos já. E a gente tocou junto em outra banda, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ele me trouxe pra cá, pro Garotos de Ouro, Joãozinho, o Edson, o Everton e o Johnny Martins. Cara, os caras são fantásticos também. Vamos lá, tem mais foto? Olha que foto linda. Essa aí também é com o Munoz Mariano. Foto linda, linda essa foto. Linda. Próxima. Olha ela aí, ó. A dona do coração do pai. Essa é que manda. É, aí é a figura que manda, né? Né? Manda no coração. Quanto tempo vocês estão juntos? Rapaz, tem 18 anos já que a gente tá. É mesmo? 18 anos. E que querida, né, cara? Me apaixonei pela tua esposa, tá? É, cara, ela é... Mas ela é apaixonante mesmo. É, ela é apaixonante. Ela é, ela é uma pessoa, ela é uma boa pessoa, ela é uma pessoa... Divertida, autoastral. E carismática. Acolhedora. 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 Entendeu? Pra ela não tem tempo ruim. Entendeu? E principalmente quando tá tomando uma. Comendo, comendo água. Quando tá comendo água, meu irmão. Tem mais foto, tem mais foto. Aí com o Munoz Mariano. É, com o Munoz Mariano também. Linda essa foto. Tem mais? Aí com o Michel. Michel Peló. Quem é aquele pequeno ali? E ali é o menino também. O menino que não tá mais menino, né? Tá maior do que o pai já. É quem é? É o Vitor. Vitor Evandro. Tem quantos anos hoje? É o Vugo Bilicão. Tem quantos anos? Ele tá com 16. 16. Vai pra 17 anos agora. Eita. E vai ser o médico da família, né? Ah, é? Medicina? Ele que não seja, não. Nada de músico, né, Deus? De músicos bastão, né? Já basta, né, nego? Próximo. Aí. Aí é com a Maria e com o Rodolfo. Olha só. A Maria e o Rodolfo também são pessoas de coração incríveis também. São pessoas fantásticas. Adorei também trabalhar com eles, né? E, tipo, são ciclos, né? Ciclos. Aí os ciclos vão se passando, né? Como foi bom demais trabalhar com eles. Foi bom demais trabalhar com o Michel, com o Munhoz e o Mariano. Cara, eu só tenho a agradecer. Só gratidão, né? Só gratidão por ter trabalhado com tanta gente bacana, né? Tem mais foto? Não, as fotos acabaram. As fotos acabaram, certo? Ainda bem que não tem mais foto. Já pensou de você botar uma foto ali pra terminar as minhas pernas aqui. E, prepara que a gente vai, depois a gente vai falar desse trabalho aí, mas prepara uma trilha que a gente vai pro comercial, mas deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Ah, pai. Tá faltando alguma coisa na tua casa? Qualquer coisa que falte, sabe onde é que tu vai achar? Onde? Atacado Nova Era. No Atacado Nova Era tem de tudo. Variedade, qualidade, preço bom e aquele atendimento único. Tudo que você precisar, seja o que for, você encontra no Atacado Nova Era. Um beijo lá pro pessoal do Atacado Nova Era. Gratidão. E a gente vai pro comercial, vamos de música, meu DJ. DJ Barata. Coisa linda. Tudo isso aí, depois ele vai falar, tá, gente? Mas ele é... Arranjador agora. Só. E aí. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Programa Oficina da Música Sua vida financeira está organizada? Saiba que na Nova Que Contabilidade Podemos fazer isso para você e para a sua empresa Aqui não cuidamos somente de números, mas de sonhos Venha para a Nova Que O novo conceito em contabilidade Atacado Nova Era Qualidade, variedade, bom atendimento E o melhor preço para você Aqui no Atacado Nova Era Você encontra de tudo Variedade, qualidade E o preço, ó É para você Pessoa bonita é uma loucura Tem muita coisa para a sua casa Aqui Material escolar? Aqui tem Quer presentear uma criança? Aqui tem Tem até para o seu pet E atendimento de qualidade Aqui também tem Atacado Nova Era Restaurante Sabor da Costa Imagine um peixe assado na brasa Uma caipirinha de sete ervas A brisa da Lagoa da Conceição Ou a luz do sol Onde? Só no restaurante Sabor da Costa Na Costa da Lagoa Ponto 16 Em Florianópolis Você vai se surpreender Programa Oficina da Música Estamos de volta Pessoa bonita Com o programa Oficina da Música Aqui na Primer TV Também no meu canal no Youtube E no Spotify E hoje Com ele DJ Barata Daí irmão Curtindo? Pega aqui teu microfone Senta Curtindo demais, né? Já Coração já Deu uma acalmada Agora já está mais tranquilo Senta aí Deixa eu mandar um abraço Gente, eu preciso mandar um abraço Para a Leila Delícias da Leila Gente, é sério Eu fiquei sabendo Porque semana que vem É dois anos do meu programa A semana que vem A gente faz dois anos E ela vai dar um bolo Para nós Eu fiquei sabendo disso Então, Leila Te amo Obrigado, sua linda Você precisa conhecer Os doces dela Eu vou comer no próximo programa Depois Nos outros programas Eu vou falar da delícia E vai estar tudo aqui O contato dela Vai estar tudo aqui E é bom mesmo Aquele bolo lá, hein? Ah! Que bolo gostoso Bolo da delícia da Leila Que é esse, hein? Pai Hã? Meu querido Vou levar um pedaço para casa Olha só Tu sabes que aqui no programa Oficina da Música Nós temos um quadro Chamado Oficina do Coração? Ô, louco Vai emocionar mesmo? E eu vou dizer uma coisa para ti Cara, tu é uma pessoa que Todo mundo se apaixona por ti Obrigado, nego Obrigado É sério É sério porque A gente pede sempre assim Uns dois, três vídeos Sabe quantos chegaram? Não, não tem noção Vou ter que correr Vou ter que correr Senão não vai dar tempo De passar todos os vídeos dele Porque é uma loucura Tá preparado, irmão? Pô, Oficina do Coração Aqui na Oficina da Música? Não Não Preparado? Solta o primeiro vídeo Vamos lá Salve, salve aí, galera Bolha Batera falando Sou Batera do Henrique Juliano Bolha Man, não é não, Barateiro? Pô, conheci o Barata Sei nem se ele lembra disso Mas das antigas Eu trabalhava numa locadora de som Lá em Campo Grande No Mato Grosso do Sul E fazia, né O som de várias bandas E tal E eu lembro muito bem que Os músicos Já tocava já Mas trabalhava nessa locadora de som E eu lembro muito bem Que os músicos Principalmente ali na região Campo Grande Todo mundo sabia Quem eram os bons músicos Sabia os nomes E o nome do Barata Estava com certeza Nessa relação aí Então eu já conhecia o Barata Só pelo nome Pô, Barata Percusa, pá E aí eu lembro bem Um dia que Dessas bandas de De carnaval Que tal Que tocava xé E tal Eu lembro do Barata Colar Tocar Não lembro com quem Mas eu lembro que ele foi tocar E foi onde eu tive Primeiro contato com o Barata Eu falei Pô, Barata Bicho, ó O Barata tá aí Pai Logicamente que me Me tratou super bem Eu era molecão Eu era molecão Tinha uns 14 anos Mais ou menos E aí Né Foram As coisas foram acontecendo E tal E Acabei Tocando de fato Trombando o Barata No Michel Teló Que sempre quando precisava Quando tinha show especial É O Barata vinha Pra somar na percussão Né E porra Gruvão do Barata Pegada do Barata Deixava o som Cheio Pá O Barata Era muito gostoso De tocar com o Barata O Barata é meu irmão Gosto dele demais Aí Barateiro Curto você demais Meu irmão E Um fato Interessante Que eu tenho Né Pra falar Em relação ao Barata Foi um carnaval Que eu toquei Que a gente tocou Né Com o Michel Teló Em Salvador Circuito Barrondina Foi Um Um Trio De sertanejo Que eu toquei com Com o Barata Nesse trio aí Era um Era um trio sertanejo Foi Michel Teló Guilherme Santiago É Fernando Sorocaba E João Bosque Vinícius E eu lembro bem Que ele E o Marcelo Baiano Que era o nosso diretor Musical Na época Também Baiano Eu lembro bem Que o Barata E o Marcelo Baiano Me falaram No começo Bolha Man Segura a pegada Toca um pouco Mais suave Pra aguentar Seis horas E eu Não consegui segurar A ansiedade De estar ali Pro circuito Barrondina Pra Salvador Começou o show Sentei a marreta E aí Eu me ferrei Que eu tive que tocar Seis horas Com aquela mesma pressão E isso aí Foi Logicamente Que foi Uma experiência Muito boa E Enfim Tocar com o Barateiro Meu camarada Sempre foi muito massa O Barata É um cara de luz Um cara que Domina a arte Da percussão E é um cara Gente bom Um cara de coração Um cara que Eu considero como meu irmão E vou carregar Pro resto da vida Não é não Barateiro Meu camarada Bolha Man na área Aqui ó Vai Terror É nóis Valeu meu mano Satisfação total Vai Massa Bolha Man Bolha é um irmãozão Cara Um querido Ele Me acolheu Quando a gente Tava fazendo o show Do Michel Teló Quando eu tava fazendo o show Com o Michel Teló Ele era o O produtor Ele era o produtor E ele que Que acolheu Ele que passava as dicas Ele que falava Os horários Ele que Então sempre teve Essa coisa Essa amizade E a confiança No meu trabalho A galera sempre Confiou no meu trabalho E ele foi um cara Que sempre confiou E me deu essa credibilidade De estar sempre junto com ele Pô Bolha é Irmão Gostasse? Tem mais Bora Solta aí Alisson Vamos ver Quem tem Alô galera Aqui é o Leandro E aqui é o Galeandro Jardel Que prazer Estar participando Do seu programa Oficina da Música A gente quer mandar Um abraço Para o Barata Que está participando Desse quadro Incrível aí Barata Dizer que você Cara Você é o nosso Maior incentivador Com certeza Cara Eu tive prazer De trabalhar Com o Barata No Munhoz Mariano E lá a gente viveu Muitas histórias Maravilhosas Inclusive Uma delas Foi no nosso Primeiro programa De rede nacional Aparição nossa Que pra nós É de muito Muito gratificante Estar ali E o músico Viver esses momentos Ajoelhamos E agradecemos A Deus Junto no hotel Não esqueça Até hoje Barata Você é um cara Que eu amo muito Coração bom Coração bom É o cara Que cuidava de mim A gente ficava Nos quartos Sempre junto Um abraço Pra você Meu amigo Muito sucesso Alegria Deus abençoe Você e sua família Que eu amo muito Tá bom Um abração Barata Estamos com você Leandre Galeano Uma hora A gente vai vir Pro Pantanal Fazer muito som Tamo junto Vai com você Jardel Valeu Jardel Esses meninos É a galera Do Pantanal Você viu ele Falando ali Lá de Corumbá Quando eu tava Quando eu tava No Munhoz Mariano Eu já era o tiozão Já era o tio da galera Eles são novinhos Queridos Obrigado Obrigado pelo carinho Gratidão Eu já era Mas o tio Então eu cuidava bem Eu acolhia essa galera O Léo Tinha recém entrado Numa banda nacional Não conhecia ainda Como viver isso É E ele dividia o quarto comigo E aí eu tinha que acolher Ele Já tinha mais experiência Já sabia como é que funcionava as coisas Então eu acolhi ele Negão É assim que se faz Vamos por aqui E vai embora Que vai dar tudo certo E deu Agora ele tá com Com o projeto dele O projeto dele De Leandro e Galeano Pô Sucesso Viu nego Sucesso Pai te ama Tá feliz? Pô demais né nego Então tem mais Vamos lá que ele merece Solta aí Alisson Alô Jardel Alô amigos Que prazer tá podendo participar Desse momento tão especial Da vida Desse meu irmão Que é o Barata Tenho várias histórias Pra contar Mas vou contar só uma A gente tava ensaiando Pro DVD do Alma Serrana Lá em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Se preparando ali Pra gente gravar o DVD Aí tinha os ensaios E depois dos ensaios O Barata gostava E gosta até hoje De tomar uma né Como ele diz Comer água E nesses ensaios Pra esse DVD Ele chamou um amigo dele Que virou nosso amigo Que é o Pururu É um grande producionista Lá da Bahia Veio pra fazer o DVD Junto com a gente E depois do ensaios Saíram os dois Pra tomar uma né Comer água Aí saíram E tal Chegaram em casa À tarde A bela esposa do Barata Muito brava Que sempre foi muito brava Perguntou Onde é que você estava Aí diz o Barata Ah nós estava ali rapaz Estava ali ensaiando É E depois fomos falar Com o empresário E tal Hum Foram falar com o empresário Que empresário Diz a Bela Como é o nome desse empresário Aí o Pururu Como não sabia O que tinha acontecido Porque ele tinha morado né Há um tempo atrás E depois voltou Pra esses ensaios Ali em Campo Grande Falou É o Wilke rapaz Aí a Bela pensou E falou O Wilke Mas o Wilke não morreu E aí o Barata na hora Fez assim Não rapaz Não era pra ter falado Aí os dois começaram Não rapaz Não é o Wilke É o Willy Acho que é o Willy O nome dele Nós não conhecemos direito Resumindo até hoje Não se sabe Como é o nome desse empresário Essa é uma das histórias E tem muitas outras Mas as outras Vamos deixar em off Um beijo Meu irmão Barata Que Deus te abençoe sempre Você sabe que você mora No meu coração Tá meu irmão Um beijo Obrigado Jardel O Matheus O Matheus era o Willy O Willy rapaz O Willy menino Rapaz Mulher braba 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 Quem é o empresário? Wilke? Não, não é o Wilke É o Willy Ela entendeu errado Ela entendeu errado Mas cara A Bela era Ela era mais Era mais braba Hoje ela tá mais tranquila Tá tranquila Tá tranquila É porque Tá e esse cara Que querido né O Matheus é um irmãozão Também é aquela coisa da vida Todo mundo quer ser teu irmão Eu sou teu irmão agora tá Claro com certeza Tem um monte pai Só alegria Tem mais irmão O Matheus O Matheus Ele fez parte também Desse processo O Matheus Ele já Já compactou assim As mesmas ideias Que eu né A gente já Já foi formado Os gostos musicais dele São meio parecidos com o meu E a gente dá De uma geração Que é igual E assim ó O Matheus Ele Quando ele entrou Quando ele entrou No Almas Serrano Eu já fazia parte E eu dei muito toque Pra ele também Negão Vai por esse caminho aqui A galera da Bahia Negão Faz como pai Vem aqui Olha aí E ele foi naquela linha ali Ele pô Hoje o Matheus É um artista incrível Tem mais Tem mais Eita retada Solta aí Alisson Olá Jardel Que prazer estar aqui Na Oficina da Música Pra falar desse meu querido Amigo Barata Rapaz Eu tenho uma paixão enorme Por esse menino Na verdade Que eu conheci Era um garoto Nos tempos de Alma Serrana A gente tocou Praticamente Quatro anos juntos Aí depois Tivemos a felicidade De participar também Do grupo Garotos de Ouro Juntos Que foi um momento Muito especial Na nossa carreira Imortalizamos Essa nossa história Com um DVD Gravado numa festa gigante Aqui em Santa Catarina Na Marejada Onde o Barata Juntamente Com o seu mentor O Pururu Fizeram uma swingueira Nesse DVD Do Garotos de Ouro Que está imortalizado Foi lançado pela Som Livre E depois que na minha saída Do Garotos de Ouro Também tive a felicidade De ter o Barata Como um dos meus parceiros Nessa caminhada Então eu devo muito a ele Essa pessoa A esse artista A esse músico Que sempre Que a nossa carreira Ela é feita de altos e baixos É muito bom É muito fácil Você dar um abraço Na vitória Mas quando você está por baixo Quando você está retomando Como foi na minha carreira solo Ele sempre me dava um abraço E vamos lá negão Vamos lá negão E vamos pra cima E vamos virar E graças a Deus Vivemos também Um momento muito especial Então eu estou aqui Pra desejar Tudo de melhor Pro Barata Pra sua família Que também eu amo de paixão A Bela Todos os seus filhos O Vitinho Meu afilhado Que ainda não batizamos Mas antes dele fazer 24 anos A gente vai batizar Então tá aí O meu carinho O meu respeito Por essa família Por esse homem Pai de família E um excelente músico Que eu tenho o prazer De dizer que Fez parte da minha história E fará parte da minha história Pro resto da vida Falou Barata Te amo de paixão Ah uma rapidinha Só do Barata Assim quando a gente Se reuniu Pra tomar um chimarrão No Garotos de Ouro Aí em Biguaçu Inclusive em Santa Catarina O Barata Serviu o chimarrão Pra ele Ele prontamente pegou Deu um gole Passou pra frente Ó Negão Tá muito quente Só aqui Negão Queimou a língua Aí depois Gostou do chimarrão Mas ele tomava Junto com a gente Pra participar da roda Ele pegava Um pouquinho de água mineral Batizava o seu chimarrão Pra poder tomar E participar Daquele momento Com a gente Então tá aqui O meu abraço O meu Desejo de muitas felicidades Pra esse Querido amigo Barata da Bahia Pai E vamos comer água Negão Um abraço Maravilha Vitão Pô obrigado O Vitor Pedroso Cara Aí ele já Já entra Numa fase da vida Que já é Totalmente diferente Ele foi um cara Que me instruiu muito Ele foi um cara Que Quando eu entrei Nesse Nessa Pra tocar Esse estilo de música Ele já era consolidado Ele nasceu nisso E eu precisava entender Eu precisava entender O que é a vaneira O que é essa coisa De vaneirão E ele foi um dos Que Que me pegou pela mão E você Não A direção é essa aqui Você quer tocar vaneira Não é axé não Isso aqui não é axé não Não é axé music Então ele foi um dos Que me pegou pela mão E falou Negão Vamos por esse caminho aqui Pô Eu tenho Uma 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 admiração Tem um compadre né Só falta batizar Isso Eu tenho uma admiração Uma Um amor Pelo Vitão Pelo Cara Ele é um cara fantástico De um coração Enorme Né Irmão Obrigado nego Tamo junto viu Amigo Eu quero dizer pra ti Que tem mais Eita Dá pra gente fazer Três programas Com barata Porque a gente nem ainda Falou sobre Por que do nome barata A gente não mostrou Meu Deus Tem que correndo É Amigo Muita gente que te ama Eu vou ter que virar Seu sócio aqui no programa Pra contar a minha história toda Tu aceita Eita retado Então fechou Mas vamos ver mais um vídeo agora Vamos lá Saudações Olá Jardel Olá telespectadores Então hoje é um dia especial Pra mim Me chamam Jorginho Dois metros Né Sou natural Aqui de Salvador Bahia E sou amigo Irmão De Arivel Tombarata Né E Hoje eu vim aqui Falar pra Pra todos O quanto ele é uma pessoa especial Pra mim E falar uma resenha Né Nossa Né Pra quem não sabe Esse apelido de Arivel Tombarata Que pulou Quando ele Fui eu E Era uma coisa muito divertida Porque a gente Na nossa adolescência A gente Tocava Percussão A gente Viajava Ia pra ilha E certa vez Ele disse assim Negro Que ele Brincava comigo Assim Brinca comigo Até hoje Né Assim Eu vou te ensinar A dirigir Eu disse Mas Arivel Você vai me ensinar A dirigir E voe E aí Ele botou o carro No estacionamento E aí Do nada Eu bati o carro Do pai dele Ele Rapaz Como é que a gente vai fazer Pra explicar pro meu pai A gente subiu Foi lá com a maior cara de paz E O pai dele Seu Evandro De boa Nem reclamou com a gente Nem nada Nem brigou A gente era adolescente E Foi muito Foi muito engraçado Isso aí A situação que Não dá pra esquecer Valeu galera Arivel Tu te amo Meu irmão Ah O Jorginho Dois metros Dois metros Era timbaleiro Ainda é né É O dois metros Ele Ele faz parte Do início De tudo né Vocês eram amigos De infância Sim De infância Conheço ele Eu tinha Doze anos de idade Olha só Doze, treze anos de idade Faz muito tempo Que tu não o vê Faz cara Faz muito tempo Que eu não vejo Não os vejo Ok querido Então pode subir agora O Jogar gelou A pessoa A galera toda aqui Vamos criar um novo quadro Aqui no programa A galera inteira aqui Cerveja ainda Comer água pai Comer água Eita É mais um que te ama É mais um que te ama Não Jorginho é História A gente tem A gente Ele foi ele Que me Te doou Deu o apelido de barata Sim também E foi ele Quem me levou Pra Pra primeira banda Que eu toquei Ele é o culpado O culpado de tudo Ah Viu Ei pai Cara Tem mais vídeo Mas a gente precisa Fazer um comercial Então Cara Precisa Não faturo Aqui Não tem quanto lá Prepara uma trilha Rapidinho Pra gente ir pro comercial Deixa eu falar aqui Rapidinho Olha Novak Contabilidade Pessoa bonita Você tá precisando Um contador Novak Um novo conceito Em contabilidade Você encontra Lá na Novak Contabilidade Tá bom E também Deixa eu falar Da pastoral dos migrantes Que a gente tem o maior orgulho De ter aqui com a gente Você quer ajudar alguém Que esteja precisando Entra em contato Com a pastoral do migrante Que a sua doação A sua ajuda Tem o lugar certo Vamos então Pro nosso comercial Com o DJ Barata Uh Tchau Programa Oficina da Música Migrar é um direito humano. No serviço pastoral dos migrantes de Santa Catarina, somos movidos por um único objetivo, fazer a nossa parte para tornar o Brasil um lugar melhor para todos e todas que chegam aqui. Mas como a sua empresa pode ajudar? É simples, registre os trabalhadores através das plataformas digitais do governo federal, sem qualquer complicação. E você, como você pode ajudar? Doando cestas básicas, por exemplo. Viu como é fácil? Entre em contato conosco e nos ajude com esse objetivo. As emoções interferem na saúde. Aprenda a gerir suas emoções e veja maravilhas acontecerem. Olá, meu nome é Adriana Reis. Sou profissional da medicina bioenergética. Nós, do Bem, ajudamos as pessoas a superarem qualquer desafio interno, externo e existencial. Venha para o bem e sinta os benefícios de ter o seu poder pessoal de volta. Programa Oficina da Música Estamos de volta com o programa Oficina da Música, aqui na Primeira TV, também no meu canal no YouTube e no Spotify. E hoje, com ele, DJ Barata. O cara que já tocou em todos os estados do Brasil. Até no Acre, tu já tocou, Barata? Fala com a gente. No Acre, não. Cara, ainda tem mais gente que quer falar contigo, amigo. Meu Deus, é muita gente que te ama. Eu acho que o único estado que eu não fui foi o Acre. O resto eu fui em todos. Eu não senti até uma inveja gospel. Gospel, uma inveja gospel. Uma inveja boa. Uma inveja boa. Irmão, tem mais gente que quer falar contigo. Eita, então bora. Vamos falar com esse povo. Vamos porque a gente chegou no último bloco, gente. E todo mundo quer falar com ele. Mas já? Estou até gostando de ficar aqui. Mas pode voltar sempre. Quarto até mais. Vou lá, volta aí. Eu estava nervoso, viu? Eu estava nervoso. Filho, Jardel Antunes, deixa todo mundo à vontade, cara. Agora eu já estou em casa. Quero até ser sócio do programa. Então, bora. Fechou? Olha, vamos ganhar um sócio aí. Solta aí. Vamos lá. Próximo. Olá, Jardel. Tudo certo? Prazer enorme estar aqui participando do seu programa. Aqui é Baby Felizardo, um amigo dessa figura que está aí com você hoje. Seu Erivelton Guerra. Vulgo Barata. Um grande músico, um grande percussionista que eu conheci lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, num evento que eu estava tocando com Alma Serrana no Clube Estoril. Clube Estoril, um clube que tem lá em Campo Grande. E eu fui no banheiro do Camarim e eu escutei uns caras tocando uns pagodes atrás, na parte de trás, assim. Eu estiquei a cabeça pela janela, assim, e vi esse cara, ele e mais dois parceiros dele tocando. E a gente estava precisando de um percussionista, então eu falei com os diretores da banda e o Barata ingressou a tocar conosco. Um baita cara, um grande amigo. Eu precisava de duas, três horas pra falar dele aqui. Um beijo a todos aí. Um prazer, realmente, estar participando aqui do programa Oficina da Música. Beijo, Barata. Espero vê-lo e revê-lo em breve, novamente, e você mora aqui no meu coração. Um grande beijo. Miserê, a luz, o miserê, a meu amigo Baby. Cara, o Baby é uma pessoa fantástica também. Você é louco? Só tem... É, só tem quem te ama. Ele queria duas horas pra falar de ti. Eu tô precisando de mais programa pra falar de ti, porque não tá dando... O Baby é outro cara também que é daquela coisa que... Essas pessoas só somaram na tua vida. Isso, com certeza. O Baby foi o cara que me estendeu a mão também, assim, junto com o Vitor, na minha introdução nesse estilo musical. Nesse segmento, nesse segmento. E eles me deram esse apoio todo. Negão, é aqui, ó. Coisa linda, né? Coisa linda, né, cara? Irmão, irmão. Próxima, vamos lá, tem mais. Vamos que vamos. Jardel, tudo bem? Obrigado pela sua oportunidade. Grande família abençoada. Meu amigo Erivelton Guerra, o barata da Bahia, pai! É pra contar alguma situação boa, mas eu queria primeiramente falar que num momento... Num dos momentos mais difíceis que a minha família passou, você, a Bela, Bilicão e a Isa abriram as portas da casa de vocês. A Isa nem era nascida na época. Verdade. E gratidão a mãos de vocês por isso, tá bom? Obrigado. A gente passou momentos muito felizes, alegres, mas... E na época da dificuldade, eu lembro exatamente, assim, a gente foi fazer um churrasquinho, né? Foi fazer um churrasquinho, assim, contando, assim, fazendo vaquinha pra comprar carne, cervejinha. E não tinha... Acho que foi na casa do barata que era... Na área a gente não tinha churrasqueira, pegamos tijolos e colocamos assim, colocamos carvão. E na calçada, essas calçadas de cimento, né? E contando que ia dar tudo certo, né? Sim. Esquentou o carvão, colocamos uma carne, tomando uma... Daqui um pouco explodiu tudo aquilo lá. Pessoal, não pode colocar fogo diretamente no cimento que explode, tá bom? Você perde o churrasco, que na época das vagas margas já tava difícil aí, né? Então, barata, bela, bilicão, isa, a gente quer dizer que... Nós amamos vocês! Agora, tocou no coração, hein? O Saguí é um irmão, né? Ele disse, ele citou ali que eu abri as portas da minha casa pra ele, mas... A casa não é nada, né, cara? Eu abri a porta do meu coração, né? Sempre pra ele. Foi sempre como um irmão, a gente dividiu tudo. A gente também é um amigo de estrada, né? E que... Ah, é difícil, tá difícil falar, hein? Mas... Também te amo, irmão. Também te amo, viu? E amo sua família, Leia, Aninha, Lohane. Vocês são especiais pra mim, viu? Apareça aqui, vamos... Fazer um churrasco! Vamos fazer um churrasco! Passa pra estourar outra pedra daquela. Pra compensar a explosão que deu. É. Tem mais, irmão? Eita, retardo! Solta, Alisson! Fala, Jardel! Como é que tá? Tudo bem? Cara, prazer enorme em poder estar falando uma pessoa ímpar. Nosso amigo barata. Mas um pouquinho antes de falar sobre ele, eu já o conhecia há tanto tempo sem ter estado com ele. Incrível isso, né? Mas é que nós trabalhávamos em uma empresa, né? Na MagSeguros. E que chegou lá uma gerente comercial. E nós ficávamos lá conversando, trocando muitas ideias no salão de vendas, né? Natural que isso aconteça. E ela sempre me dizia, nossa, André, eu quero muito que você conheça o meu esposo, o barata. Eu disse, sério? Eu disse, é. Nossa, vocês têm tanta coisa em comum que você nem imagina. Eu fiquei pensando, puxa, não sei. Como é que a gente vai saber, né? Que a gente tem tanta coisa em comum assim. Eis que um dia nós realmente conhecemos o barata, né? Eu e a Alisandra, obviamente, minha esposa. E realmente tive essa grande surpresa na minha vida. Nas nossas vidas, obviamente. Barata, uma pessoa incrível. Incrível, um coração enorme. Gigante, né amor? Gigante, sabe? Só da paz. Da paz. Ele nos transmite paz. Não sei se sempre foi assim, mas hoje ele nos transmite muita paz. É um cara maravilhoso, um pai sensacional. Tem um dom incrível, né? Um percussionista que não precisa nem dizer. Mas quero te dizer, barata, que tu és um cara super especial pra nós. Tu és um cara sensacional. Gostamos muito de estar em tua companhia. Celebramos muito a sua amizade e da sua família. E queremos te desejar aqui um grande abraço. Infinito abraço. Que a nossa amizade perdure por muito mais tempo. Um beijo, barata. Fica com Deus. Obrigado, meus amigos. Liz e André, vocês também moram no meu coração. O André e a Liz, eles são amigos mais recentes, né? Sim, amigos daqui, né? É, a Bela já conhece eles faz muito tempo, porque eles trabalhavam com ela, né? Trabalhavam com ela. E ela conhece eles há muito tempo. Só que eu não conhecia, né? E a gente estreitou essa amizade há pouco tempo. E, pô, são pessoas fantásticas, sensacionais. Eu gosto demais deles. O churrasco do André. Ah, então, por favor, né, pai? Que churrasco, quem é, nego? E o Jardel Antunes faz um churrasquinho. Pode ser? Bora, bora. Vamos para o próximo aqui. Tem mais, gente. Não para isso aqui. Não para. Olá, Jardel. É um prazer imenso estar aqui neste momento, participando do seu programa. E ainda por cima, para poder falar de uma pessoa maravilhosa, que é o Barata, né? O DJ Barata, que é o meu sobrinho, além de ser um artista maravilhoso. É o meu sobrinho, uma pessoa maravilhosa, um menino ímpar, com uma aura super iluminada e que eu amo de paixão. Para mim, é acima de tudo, além de estar participando do seu programa, falando dessa pessoa maravilhosa, que é o Elivelto, que hoje se tornou o DJ Barata. Um beijo, prazer, fica com Deus. Minha tia. Obrigado, tia. Minha tia é minha madrinha, cara. Te amo, tia. Saudades. Hora dessa eu estou aí, em Salvador, para você fazer um rango para nós aí. Ah, amor demais. Saudade, hein, cara. Dá uma mexida, hein. Dá uma mexida? Dá uma mexida. Ah, vou dar mais uma mexida, então. Solta aí. Tem mais, cara. Vamos lá. Olá, Jardel. Boa noite. Hoje, viemos aqui participar do seu programa para falar a respeito desse filho maravilhoso que nós temos, que é o Elivelto Barata. É um filho incrível. É um menino abençoado. É um menino que desde pequeno, ele faz jus ao que ele sempre almejou, que é ser um percussionista, porque desde pequeno ele já pegava as panelas e acabava com tudo para tocar. E hoje é esse menino assim, um percussionista, exemplar, e que todos gostam dele. É um menino que a família toda gosta. É um bom pai, um bom filho. É adorado por todos. É adorado por todos. É um bom esposo. É um menino assim... Fora de sério. Fora de sério, que nós amamos muito, muito bem. É um filho abençoado e que Jesus te abençoe, meu filho. Viu? Tu é um guerreiro. Beijos. Nós te amamos. E que Deus abençoe você e toda a sua família. Não vai dar para falar, não. Não tem como falar. Fala. Saudade, né, cara? Acho que... Quem está nos ouvindo no Spotify não saiu do ar, tá, gente? É que a emoção agora aqui foi a mil. Falar de pai e mãe é... É difícil, difícil. Eu amo. É muito amor, né? Saudade deles, cara. É muito amor. Sabe por quê? Para os nossos pais pegar um celular e gravar uma mensagem. Não é como para nós que estamos aqui, a gente faz isso. Então é muito, muito amor. Entendeu? Mas tu merece. E isso está... Agora, olha só, cara. O que é o mais legal é que vai estar no meu canal no YouTube para sempre. Tu vai poder assistir isso aqui um milhão de vezes. Tu assiste um milhão de vezes isso. Porque isso tem que ser feito em vida. Tem que falar que se ama agora. Eu falo para os meus seguidores. Fala que me ama agora. Depois, quando eu morrer, não vem me dizer que voz linda que ele tem. Não. Aí coloca o meu nome numa praça, numa avenida. Mas agora que eu estou vivo, fala sobre isso. É isso aí. Vamos em frente, né? Vamos em frente, que não vai conseguir falar, nem tocar. Vamos lá. Tem mais um. Vamos lá. Solta o último aí, então. Vamos lá. Não tem mais um? Tem mais um, não. Tem, Alisson? Ainda bem que não tem. Não, mas tem mais um. Da Bela e dos filhos. Depois a gente vai botar esse vídeo no final do programa, então. Que aí tu assiste de surpresa no final do programa, esse vídeo. Pode ser? No final a gente coloca esse. O que foi? Não, segura o microfone, irmão. Tá bem? Tá bem? Tá feliz? Muito, né? Então tá bom. Então tá bom. Meu querido, agora virás... Fala, nego. Virás compositor, então? Virás compositor, então? Então. Depois desse furbilhão de emoção. É, depois dessa emoção toda, eu falás... Virás compositor, produtor, arranjador. Na verdade, compositor, eu sempre fiz algumas coisinhas de composição. Nada que fosse a nível de Brasil, umas composições meio centrales, meio tranquila ali entre eu e os amigos, sabe? E agora, esse projeto de DJ, eu senti uma necessidade de poder começar a fazer um trabalho voltado também à música eletrônica. E eu tenho parceiros também que me ajudam a fazer isso. O Renan, que é tecladista lá do Munhoz Mariano, um excelente produtor musical, né? Renan, fantástico. E o Evandro Marques também, que a gente compôs uma batida eletrônica junto, né? Então, essa coisa da percussão com a música eletrônica, esse é meu... Sempre foi uma coisa que eu quis implantar. E agora eu tô conseguindo fazer isso com esse projeto meu. Maravilha. E agora, DJ barata. DJ. E a percussão vai junto, e aí a festa... A percussão não vai me abandonar nunca mais na vida, né? É, quem não vai te abandonar nunca mais na tua vida, a gente encontrou o último vídeo. Solta o vídeo, então. Solta, solta. Vamos lá. Boa tarde, Jardel. Tudo bem? É um prazer estar aqui no seu programa, participando desse quadro maravilhoso. Ainda mais ao lado de quem está ao seu lado hoje, né? Que é o meu marido maravilhoso, Herivelto Barata. Passando aqui só pra registrar o quão você é especial, Barata. Um músico diferenciado, porque você expõe nas suas mãos a sua arte, com todo o seu coração, aí você faz a sua entrega. Um profissional maravilhoso, que tudo que você propõe a fazer faz com muita dedicação e muito amor, né? Que isso é o principal, porque a gente tem que ter propósito na vida e isso você faz muito bem. Tenho muito orgulho de você, de tudo que nós construímos e que a sua carreira deslanche cada vez mais agora nesse novo momento de DJ Barata, com percussão, um movimento totalmente diferente que está caindo no gosto do povo. E obrigada por ser essa pessoa que você é e estar ao nosso lado sempre. Sem você nada seria possível. Você é de extrema importância na nossa família e no nosso time aqui. Te amo. Papai, te amo. O meu músico ficou muito legal. Um monte de gente gosta de você. A gente te adora. E é só isso. Boa tarde, Jardel. Então, estou passando aqui hoje para falar desse cara aí que, sem palavras para ele, meu pai, né? Ele é meu herói, com certeza, desde pequeno. E quando eu era pequeno, eu quero falar sobre isso, porque quando eu era pequeno eu não percebia tanto isso, mas hoje eu lembro, hoje eu vejo e eu percebo isso, que o quão orgulho e inspiração que eu sentia ouvir meu pai tocar em cima dos palcos, em cima de, pô, quando ele estava lá tocando e fazendo uma energia diferente, né? Que sempre quando ele está, a energia que está no lugar é diferente, porque meu pai é um cara excepcional, um cara maravilhoso, pô. Ele é meu herói e eu tenho certeza que se não fosse ele, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu tenho muito orgulho e eu amo muito você, papai. Te amo. Vai, Jardel. Obrigada. Valeu. Cara... Sua linda, eu vou falar. Eu vou falar que ele não consegue falar. Por favor. Eu vou falar. Tu é uma linda, amei te conhecer, já disse que quero ser pra sempre teu amigo e os teus filhos. Os filhos, vocês são lindos, lindos. Quero ir lá comer essa feijoada porradão, é porradar. Feijão porradão. Feijão porradão. Quero ir lá comer isso. Vai comer, vai comer, vai comer. Sério, vamos combinar. Porque assim, o programa contigo voou, eu vou descer agora pra reunião, porque eles comeram no meu tempo, porque não pode ter passado uma hora. Esse programa não teve uma hora, esse programa teve 15 minutos. Também acho. Não pode? É sério, gente. Mano, tem até a rapidinha com o Jardel Antunes. Vamos dar uma rapidinha, rapidinha. Só quero falar sobre minha esposa e meus filhos. Cara, acho que não tem como descolar, né? É uma coisa só. É uma coisa só. Aquela... Eu acho que eu não sou completo sem eles. Amo vocês demais. Seu gênero. Ai, Carlinhos, só uma rapidinha, rapidinha, só... Alisson, rapidinha. Bora, bora. O que vier na cabeça, uma palavra, tá? Rapidinha com o Jardel Antunes, um, dois, três, valendo. Um lugar. Bahia. Um lugar que tu quer conhecer. Rapidinha. Um lugar que tu quer conhecer. Rapidinha. Beto Carreiro, Beto Carreiro, hoje em dia eu não fui. Tá, então vamos junto. Vamos combinar, vamos junto. Uma comida. Feijão porradão. Uma comida que tu não come. Eu não tomo café. Nem eu. Viu? Por isso que eu queria fazer. Tá, tá, já vou acabar, Carlinhos. Calma. Também não tomo café. Programa Oficina da Música. O melhor de todos. Vai, nego! Vamos... Eu já sou sócio aqui, viu? Vou voltar mais vezes. Vai! Vai! E da próxima vez é mais bagunça. Tá. É sem muita emoção, viu? Vai virar de auditório, aí tu vai vir com o auditório. Eita, é tarde. E as portas estão abertas pra ti. Obrigado, nego. Te amo, tu sabe. Eu também adorei estar aqui com você. Todo mundo te ama, não é impossível. Prepara a música pra encerrar. Olha, gente, o programa voou. Que isso? Não aguento mais. Olha só, pessoa bonita. Muito, muito, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Muito, muito obrigado. Amo vocês. Dá um like, curte, comenta. Aquele BBB, barulho bem bacana. Quarta-feira que vem, estamos aqui, se o bom Deus quiser, pro programa de dois anos. Programa de dois anos, quarta-feira que vem. Beijo, vai DJ Baratá. Uh! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.